O avançado camaronês Yanique Nedjeng esteve esta manhã no Hospital de Ribadave a realizar os necessários exames médicos antes de assinar o contrato que o vai ligar ao Vitória por três ou quatro temporadas. O jogador chegou ontem a Portugal na companhia do presidente e do diretor desportivo do João Nesse, Bejaiá, depois de já ter passado a primeira noite na nossa cidade. Yanique Nedjeng logo pela manhã realizou os exames médicos no Hospital de Ribadave e reúne durante a tarde desta segunda-feira com os dirigentes do Vitória para acertar os derradeiros detalhes do contrato que o vai ligar ao clube. O presidente do João Nesse, Bejaiá, Boalem Diabos, para fechar esta segunda-feira o negócio, o clube argelino deverá encaixar cerca de 400 mil euros com a venda de Yanique Nedjeng ao Vitória. Obrigado. 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 Obrigado.